Como eu compreendo as estrelas do céu Eu relembro os pastores procurando o amor Um coral de anjos enrolando a canção Glória a Deus nos altos céus Nas sempre glória, por toda fé recorra E agora somos nós, em meu amor a Deus Nas sempre glória, nas sempre glória Nas sempre glória, nas sempre glória Nas sempre glória, nas sempre glória Amém E quando o mundo tudo enfim terminar Lá no céu estaremos louvando ao Senhor Iremos bem alto com os anjos cantar Dando glória Dando glória Dando glória Dando glória Por toda fé recorra E agora somos nós, em meu amor a Deus Nas sempre glória E agora somos nós, em meu amor a Deus E agora somos nós, em meu amor a Deus Nas sempre glória Nas sempre glória Nas sempre glória Amém É sempre glória Amém É sempre glória Amém 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 Amém